Pô Gustavo, o que é isso aí que tu tá trazendo aí? Não, isso aqui é um bonsai de goiadeira. Goiabeira? Goiadeira, produzindo já, cheio de goiabinhas aí. Ah, não brinca. Olha aqui pessoal, isso aqui, nossa, legal, legal, muito bacana viu? Legal. Olá colegas do meu blog, bem como também, todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, eu estou aqui com o meu amigo veterinário, Gustavo Pruner, que além de sua profissão, em suas horas de folga, tem como hobby o cultivo de bonsai. Bonsai, isso aí. Tá, então ele vai contar pra nós um pouco, né, desse hobby dele aí, como é que isso é cultivado, enfim, quanto tempo ele faz isso. dá uma olhada aí que vocês vão entender perfeitamente. Valeu? Pois é, Gustavo. Quanto tempo que tu já estás com esse hobby, né, com essa atividade aqui nas tuas horas de folga? Eu conheci a arte do bonsai há cinco anos, mais ou menos, mas de um ano pra cá que eu fui me aprofundando mais e estudando mais, essa é uma arte milenar. E há uns, aproximadamente um ano, um ano e meio, eu adquiri uns bonsais do colega meu, do Rafael, da Bonsai Terapia de Bumenau. E estou me aprofundando, é um hobby, como tu mesmo falasse, é uma terapia pra gente. Com certeza. É uma terapia, demanda cuidado, demanda atenção, mas é um hobby muito legal que eu tenho aprendido bastante, tenho feito grandes amizades com ele, é muito legal, muito prazeroso a gente cuidar dessas plantinhas. Então, pessoal, a gente trouxe apenas dois aqui, dois bonsais, o restante está na parte externa, não é mesmo? Isso mesmo. E vou fazer uma pergunta pra ti então, Gustavo. Isso é uma prática que está se difundindo, né, por entre as pessoas, é isso? Está se difundindo, está ficando cada vez mais comum entre as pessoas, principalmente na época da pandemia agora, as pessoas mais em casa, né, acabaram descobrindo outros hobbies, outras qualidades. Outras ocupações pra... Outras ocupações, né. Isso, exatamente. E o bonsai é justamente isso, o bonsai, quem tem um bonsai é um cuidado diário, como um pet, como um bichinho de estimação que a gente tem, todo dia tem que molhar, todo dia tem que fazer o acompanhamento, às vezes tem um galho que a gente precisa mexer, tem uma folha que a gente precisa mexer. Esses bonsais, eles são árvores, de verdade, né, então eles dão frutos, eles precisam de cuidados, como uma árvore normal, uma planta que a gente tem no jardim, eles também precisam de todos esses cuidados, né. E isso demanda uma atenção diária com relação à rega, iluminação, adubação, que tem que ser frequente, né. Então, é uma prática que demanda atenção, demanda cuidado, mas que cada vez mais está se difundindo e as pessoas estão conhecendo através das redes sociais também, né. As pessoas acabam conhecendo mais essa prática. Ô Gustavo, uma dúvida, por exemplo, essa planta, se não tomar os devidos cuidados, né, de, enfim, de poda e os cuidados necessários, ela vai crescer, é isso? Ela vai crescer. A gente nunca pode esquecer que o bonsai, ele tem esse formato de miniatura, porque a gente trabalha ele para ficar dessa maneira. Essa é uma jabuticabeira, ela tem em torno de uns 15 anos e ela produz frutos, ela produz como uma árvore normal, uma árvore que a gente encontra no nosso dia a dia. E a gente trabalha ela dessa maneira para que ela fique nesse formato. Mas isso aqui exige podas constantes, armação dos galhos, poda de raiz. E um vaso acaba limitando ela para que ela fique nesse tamanho. Isso torna a prática, então, muito prazerosa, no caso. É, é muito prazeroso porque é um contato que a gente tem muito próximo com a planta, né. E a arte do bonsai é justamente isso, a gente ter esse contato, a gente ter essa convivência com a planta. Não é uma plantinha de chão, uma planta de jardim que a gente deixa lá e vai regar uma vez por semana, enfim. É realmente um contato diário que a gente tem que ter. Então, além dessas duas plantas que a gente trouxe aqui como exemplo, tu já citou, essa aqui é uma jabuticabeira. O nome disso... Eugênia. Como? Eugênia. Eugênia. Além dessas duas, Gustavo, quantos tipos a mais tu cultivas? Eu tenho na coleção uns 20 tipos de plantas. 20? 20 tipos, entre frutíferas, tem paisagens também, o pessoal vai acompanhar ali nas fotos. A paisagem é muito legal também porque cria uma... cria toda uma cena, né. Então, a gente tem paisagens também, que é bem comum no cultivo de bonsai. E eu tenho 20 tipos diferentes na coleção até agora. Ô, Gustavo, isso aqui está parecendo uma goiaba. Estou enganado? É isso mesmo, uma goiaba. Goiaba branca. Goiaba branca. Goiaba branca. Totalmente... A legítima. A legítima. Totalmente comestível. É uma árvore. Uma árvore dessas que a gente encontra aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Estou vendo que ali tu tens mais uma planta. É, isso aqui é uma paisagem... Até bem decorada. Isso, a paisagem, né, que a gente tinha comentado. Isso, remete à paisagem. Algumas, né. E esse aqui é um cotonester. Cotonester miniatura. Uma baguinha. Não é comestível, mas para ornamentação é muito legal. Quando ela dá frutos, dá esse aspecto de árvore com árvore frutífera, né. Muito bonito. Parabéns, Gustavo. Legal. Olha aqui, ó. Olha aí a decoração. Não, 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 não. Música Então pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenho certeza que sim. E parabenizar o meu amigo Gustavo por essa iniciativa, por esse hobby. Acima de tudo, por esse capricho. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado a tudo. E a gente está por aí, por tudo que precisar. Se alguém tiver curiosidade e quiser tirar alguma dúvida, entra em contato com o blog que a gente está à disposição também. Tá legal então. Então, desejo a todos a paz. Até a próxima. Até a próxima.